Eu não tive coragem, mas der teve. Ele enfiou a mão aí, pegou dois ovinhos e colocou aqui pra ficar de um beijo pra Mimoso. O Mimoso, assim, que viu o ovinho, foi lá tomar banho. Não sei se vai hidratar as penas, o que que é. Mas, ó, vim Sansão pra mim enfrentar, mexer comigo. É o quê? Você tá achando que eu tenho medo de você? É? Aí, creio eu que o Mimoso agora vai assumir o menino do lado de lá. Mas ela tava querendo entrar junto com o cigano. Vamos ver se dá certo agora, né? O André pegou dois ovinhos e colocou aqui. Se der certo, a gente depois ajeita mais. Porque o cigano tá com 12. Tava? Agora tá com 10. E aí, vamos ver se dá certo assim. E aí, vamos ver se dá certo. E aí, vamos ver se dá certo. E aí, vamos ver se dá certo.